Foguete chinês, cai, no oceano, Índico. Depois de gerar enorme expectativa, destroços do foguete chinês longa marcha 5B acabaram caindo no oceano Índico, numa região relativamente próxima às ilhas Maldivas, felizmente, sem causar qualquer incidente. O destino do foguete causou curiosidade e especulações durante dias entre astrônomos, observadores e muitos na internet. Os restos do foguete se transformaram num rastro de luz que pôde ser visto por várias pessoas a partir de Oman e também de outras localidades do Oriente Médio, por volta das 23h30, pelo horário de Brasília, neste sábado, dia 8 de maio. O foguete, que originalmente, pesava cerca de 22 toneladas, foi um dos mais pesados objetos a reentrar na atmosfera terrestre em tempos recentes e, justamente por fazer isso de forma descontrolada, acabou despertando interesse mundial. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos chegou a se pronunciar a respeito, dizendo que não interferiria na questão, querendo dizer que não tomaria providências para destruir o objeto em sua reentrada. Mesmo com atenção internacional, cientistas desde o início haviam avisado que o risco de incidentes em terra era baixo. De qualquer modo, a China recebeu críticas pela maneira como lidou com o foguete. Autoridades ligadas à NASA e também à agência europeia afirmaram que os chineses não se prepararam adequadamente para a reentrada de um equipamento de tão grande proporção. O longa marcha 5B foi usado para levar ao espaço uma parte importante da futura estação espacial chinesa, batizada de Jiang. Acompanie AMA Acompanie AMA Acompanie AMA Acompanie AMA